As mensalidades dos cursos VVR costumam ter preços acessíveis, no que diz respeito a custo e qualidade, sem taxa de matrícula ou fidelização. O pagamento dá direito a quatro aulas, uma vez por semana, e deverá ser feito sempre na primeira aula de cada mês, que começará a ser contabilizado na data do início do curso. A primeira aula poderá ser feita de forma avulsa para que o aluno possa experimentar sem precisar pagar a mensalidade integral. Se alguma aula cair em feriado, a data será pulada para outra semana, sem nenhuma perda. Caso o aluno precise faltar por qualquer motivo, avisando antes, haverá a possibilidade de remarcação da aula dentro da mesma semana, de acordo com as disponibilidades de horários. O preço da mensalidade costuma permanecer o mesmo durante todo o ano. O reajuste será anual pelo IGPM. O pagamento da mensalidade ou da aula avulsa experimental deverá ser feito antes ou no dia da primeira aula. Poderá ser via PIX, dinheiro ou transferência bancária na conta indicada ao lado. Assim que fizer o pagamento, solicitamos compartilhar o comprovante via WhatsApp. Desta forma, enviaremos o recibo com todas as datas pagas e quando será o próximo pagamento. O valor atualizado da mensalidade integral está descrito na capa deste vídeo, logo quando você abre a página do site. Para os que optarem em fazer a primeira aula de forma avulsa, experimental, o valor será um quarto da mensalidade integral. Caso desejarem prosseguir com o curso, bastará completar o restante do valor posteriormente. Acesse o túnel da mensalidade integral. A CIDADE NO BRASIL